Boa noite, boa noite povo Esperar o povo entrar aqui Boa 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 Beleza E aí, você? Tranquilo, na medida do possível Ih, você tem uma biblioteca em casa, cara? É isso mesmo? É, tem alguns livros aqui Nossa, cara Muito legal É isso aí, primeira vez Tá faltando nem bastante Mas tem alguns que já foram livres Bom, deixa eu te falar Eu acho que o teu fone tá deixando o seu som bem baixo, viu? Tenta desativar o celular pra ver se fica melhor E aí, fala alguma coisa Tá mudo Agora fez um barulho E agora? Nada É, mas tá Melhor E agora? Não Assim tá Pior Eu vou deixar então o teu fone, então Isso, acho que é melhor mesmo, cara Beleza? Fechou Tá Porque tava muito baixo Não dá pra te ouvir direito, não Boa, e agora? Agora sim Agora tá perfeito Beleza Bom, tem gente entrando aí Boa noite a todos Boa noite É Vocês devem estar estranhando Né? Estão estranhando aí O que aconteceu? Será que cresceu o cabelo no Alexandre? Né? Não, mas logo logo, mas ele vai acabar, viu? Né? Então, cara O que será que aconteceu? Mas não, pessoal O que acontece é o seguinte De vez em quando a gente tem que lidar com algumas situações que acontecem, né? Então a gente já teve aí o Ricardo que tá meio que licenciado da live por um tempo Precisando cuidar de umas questões aí familiares E aí hoje o Ale teve uma questão lá de um ente lá Um amigo, na verdade, que faleceu Então precisou ir no velório Na verdade foi numa missa que ele foi, cara, pra dar um abraço nos familiares e tal E aí até então eu ia fazer a live sozinho, né? Falei, não, cara É o seguinte, porque se eu coloco um tema de uma live Que eu coloco aqui pra não parar Como que bem nessa live eu não vou fazer? Podia acabar a luz Podia acontecer o que fosse Eu ia ter que fazer Não é? Porque se não, não faz sentido, né? Então a gente comecei a pensar Eu falei, cara, eu vou convidar alguém, né? Tem um amigo meu aí que eu não sei se ele ainda tá aí Só passou aqui, eu vi que ele entrou O Bruno, ele vai provavelmente participar na semana que vem E essa semana não deu Por conta da escala de voo dele lá Então não rolou dele participar com a gente Aí eu comecei a pensar E a gente já tinha falado, né Marcelo? Um dia desse na igreja Eu tinha comentado com você De você participar um dia aqui com a gente Porque a nossa ideia é essa, cara É a gente trazer diversas pessoas Com uma visão, com um testemunho diferente, né? Pra gente entender a história de cada um aí E isso que faz a gente ver as maravilhas do Senhor, né cara? Por que a gente se converteu? Por que a gente escolhe um caminho com o Senhor, né? Por que a gente aceita Jesus na nossa vida? E só é possível quando a gente escuta de cada pessoa A sua própria experiência, né cara? Tem nada mais edificante que um testemunho Assim de uma virada de vida, cara Eu sou prova disso Com certeza você também Certo Aí eu convidei o Marcelo Pra quem não conhece ele Algumas pessoas que são da nossa igreja Que vão passar por aqui Vão assistir o vídeo aí já conhecendo Ele é líder lá da nossa igreja De uma das frentes da igreja E é um amigo muito querido Uma pessoa que também fez parte Do apoio, da ajuda Na minha questão Da minha recolocação profissional Um cara que eu tenho muita consideração E que eu tô muito honrado, cara De ter você aqui hoje Participando com a gente E sei que vai ser show de bola Vai ser muito legal Então Se você quer falar alguma coisa Se apresentar Se apresentar Obrigado, né Obrigado aí, Rafa, pelo convite Obrigado mesmo, cara Eu que fico honrado, né Por esse convite aí Que você fez pra mim aí, cara Eu não tenho a mesma desenvoltura Que o Rafael, pessoal Vocês vão ouvir aí Mas nós vamos aprendendo Nós vamos aprendendo, Rafael A gente vai crescendo Em comunidade, né E entendendo o que que o outro já passou E o que que ele já passou Vai me ensinar no meu processo também De permanecer, né Que esse é o foco, né A gente ter uma transformação de vida, né E permanecer mesmo nas dificuldades, né Então Obrigado mesmo aí pelo convite E vamos em frente Legal Não, fico muito feliz, cara E hoje a gente Bom, a gente costuma fazer aqui na nossa live, cara A gente sempre faz uma oração de entrada Uma oração no final Onde a gente pede pras pessoas também Se tiver alguma causa específica aí Pra passar pra gente, né Até pra gente orar No decorrer da semana e tal Então vamos Vamos orar, né Pra gente abençoar a nossa live Eu oro essa aqui Você ora no final, pode ser? Vamos embora Amém Senhor, muito obrigado, Senhor Por essa oportunidade Dessa live acontecendo Mesmo com tantas dificuldades Que a gente teve essa semana Mas Eu sei que É isso que o Senhor espera da gente Que a gente não pare Que a gente esteja firme no caminho E eu agradeço, Pai Peço que o Senhor Esteja visitando a casa Tanto do Ricardo quanto do Alexandre Que não estão aqui Visita a casa do Marcelo Que se dispôs a estar aqui com a gente A estar aqui colaborando Colaborando com a experiência dele Com os testemunhos que ele tem do Senhor Com o conhecimento que ele adquiriu Nessa caminhada com o Senhor, Pai Abençoa a casa dele A Michelle e o Luca Que o Senhor possa abençoá-los, Pai Que eles continuem sendo instrumentos Lá naquela igreja Pessoas que lideram Que tem tantas pessoas abaixo deles Para orientar Para ajudar Para abrir portas Então que o Senhor esteja Pai presente na casa dele De todo o coração Em toda a verdade Abençoa essa live, Senhor Que a gente possa falar As pessoas Através do Espírito Santo Que as mensagens cheguem Para quem realmente precisa ouvir, Senhor Eu agradeço E me sinto honrado De ter essa oportunidade E do Senhor nos usar Para passar Para transmitir essa mensagem, Pai Eu agradeço Muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus Amém Isso aí, filhão Vamos lá Vamos lá Entrando agora Boa noite A gente está aqui Começando a nossa live A gente vai falar do tema Aqui do Não Pare Quem está chegando agora Poxa, fica aí, cara Porque é muito legal O que a gente vai falar Essa ideia aqui, Marcelo Eu trouxe Meio que A gente migrado Do que a gente está passando Lá na igreja As quartas-feiras, né Eu só quis inventar Um outro título Para não ficar Um plágio, né Mas a gente está As quartas-feiras Lá na igreja Com o tema Diga ao povo que marche Para que o povo continue A caminhar, né E vem sendo um tempo Muito poderoso Muito precioso, assim Lá com os irmãos da igreja E a gente vê Muitas vezes, assim Que esse é o grande desafio Que o cristão tem, né A pessoa ainda Quando ela não é Uma pessoa convertida Quando ela está no mundo A dificuldade É ela poder Enxergar Nesses olhos Que a gente já enxerga hoje De que precisa Ter uma transformação De que a gente Precisa fazer renúncias E que quando a gente Está no mundo A gente não faz A menor ideia Do que o senhor tem Para nos oferecer, cara É impressionante Né É É É aquilo que você falou, né Tipo A gente não tem dimensão Do Do quão Necessitado Nós somos, né Cara Que loucura Eu vou falar um pouco Da minha conversão Né Né Pra quem Não me conhece Eu nasci Na Zona Leste de São Paulo Né Em São Mateus Fala Fala Como é que você veio parar aqui Vou contar Vou contar Tem história, hein Corintiano Da Gêmea Daquele jeito É E, cara Eu 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 nasci na Zona Leste E com 15 anos, cara Eu já fumava maconha Tinha minha, né Fazia as loucuras E aí Um belo dia Eu estava em casa Já tinha acabado de De usar, né De fumar ali É E um amigo meu Me chamou pra ir pra igreja Porque ele gostava Não Gostava da filha do pastor Não sei o que Olha isso Aí eu falei pra ele Eu falei, mano Eu Não vou, cara Eu não tô legal Acabei de, né De usar droga Não é legal Não vou, não Só que ele era um amigo meu Que a gente sempre saia junto Sempre junto, né E eu falei Não, não dá Ele falou, não, cara Eu falei, ah, beleza, cara Eu vou Eu vou E aí eu fui pra igreja Uma igreja evangélica lá Quadrangular Inclusive fiquei nela oito anos É E eu fui Cara, chegou lá, cara Eu senti, né Eu, daquele jeito Sentia uma coisa diferente Eu começava a chorar Chorar E esse amigo meu Tímido, né Falou, meu, o que que está acontecendo? Eu falei, meu, deixa eu curtir minha brisa aqui Né Jesus E aí Nessa igreja Tinha uma Uma senhora Que era a irmã Iracy Que era a irmã Que orava por todo mundo Uma senhora de idade Coque É A véia do coque, mano Cara E aí ela orava por todo mundo, cara E eu Me joguei na frente dela No meio do culto Chorando E eu falava, ora por mim, por favor Porque eu preciso E aí, cara Ela orou por mim e tal E beleza Acabou o culto Fui embora pra minha casa E, cara Isso ficou, né Marcado em mim Falei, caramba, mano Negócio gostoso Que que é isso? Que que é isso? Tão gostoso Que eu nunca tinha experimentado E aí Eu não Parei de vez, né Eu fui num processo, cara De ir pra igreja E saía Ir pra igreja E saía E um belo dia, cara Eu tinha Eu fui num show Eu lembro até hoje Eu fui num show Do ponto de equilíbrio Hã Do reggae Raiz Meu Deus Nesse dia A brisa no show Não Nesse dia Nesse dia Eu senti o Espírito Santo Falando comigo Na fila Na entrada do show Caramba Nesse dia Eu escutei assim Audivelmente Falei assim, ó Hoje Você não vai usar nada Você não vai beber nada Você vai ver O que eu vou te mostrar E aí nisso Passou Passou uma galera Passou um rapaz É De boa assim Rapaz bonitão Curtindo o show Ele falou assim Você vai observar Esse cara hoje No final do show Como que ele vai estar Eu Eu Pensando É coisa na minha cabeça Mas assim Eu não vou fazer Tá na minha cabeça Eu não vou fazer E cara Acabou o show Acabou o show Fiquei lá no show Não bebi Não fumei Nada Chegou no final do show Esse rapaz Que Que o Espírito Santo Tinha mostrado No começo Ele tava largado Na sarjeta Deitado no chão Todo vomitado E o Espírito Santo Não é isso Que eu quero pra você O que eu tenho pra você É bem maior Ficou em mim ainda E eu comecei pra igreja Comecei pra igreja E saia E teve uma vez Eu fui jogar bola com a galera E aí Eu Fazia o uso Quando tava lá no futebol Nesse dia também Eu tava lá com a galera O pessoal me ofereceu Eu falei Não cara, obrigado Tô de boa Tô tentando parar Só que assim O ambiente Ele influencia Né cara Então Uma coisa Quando a gente Tá em conversão É justamente A gente entender Que a gente não pode parar De procurar um ambiente Que te puxe É Em direção A Cristo Então eu tava Nesse ambiente Assim Os caras oferecendo Eu falei Vou embora pra casa Aí correndo Fui embora Pra não usar Pra não usar Fui embora Cara que legal E aí Eu comecei Nesse processo De ir pra igreja Né Às vezes eu saia Mas assim Com a maconha mesmo Eu parei Não fumava mais Só que assim Eu que nem falei Eu procurava A não É Estar em ambientes Que iriam me 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 chamar a usar Sabe A ambiente E puxar pra esse lado Meu Que eu tava tentando matar Que esse velho homem Que eu tentava matar E aí chegou um belo dia Cara que É Eu Realmente decidi Falei não cara Eu vou Permanecer aqui firme Aqui na igreja Não vou mais Aí eu comecei É uma escolha Que nós precisamos fazer né Tava conversando Hoje Até hoje mesmo Com meu encarregado Na empresa lá hoje Falei hoje cara O ambiente que a gente tá Inserido Ele influencia muito Nas nossas ações Então A gente tem que escolher Quando possível Estar em ambientes Que vão fazer você É Estar perto de Cristo E se afastar Daquilo que é ruim Né Então assim A minha conversão foi assim Né E aí eu fiquei nessa igreja Por oito anos Cara Frequentando É Cara Imerso assim Loucura Né Tanto que Na minha casa mesmo Eu sou Eu fui o primeiro A se converter Minha mãe é católica Ainda até hoje Mas no começo Até a barreira É De você Sair né Dessa Da forma Que as pessoas Te conheciam né É É difícil Porque as pessoas Começam a rotular Vai lá dar dinheiro Pra pastor Então Pergunta que agora Me deu a curiosidade Nesse ponto A tua mãe Com certeza sabia Do teu vício Ela percebia Então Eu acredito Eu acredito Porque eu fazia Dentro de casa Inclusive Eu acredito Ela nunca chegou Pra me falar nada Eu acredito Meu Vou fingir Que eu não tô vendo Então Mas aí no ponto Que você passou A não procurar mais isso Tentar escapar E ela viu Que você tava indo Pra uma igreja Que a igreja tava Vamos dizer assim Alguma coisa tava acontecendo Com você Ela não te abordou Não perguntou nada Não O que aconteceu Foi assim Que eu tenho irmão mais velho né Eu tenho irmão mais velho E aí meu irmão que era muito Tá dando dinheiro pra pastor Minha mãe não Minha mãe não Mas ele tá indo pro caminho certo Você tem que seguir ele Então isso Isso sim aconteceu Da minha mãe perceber que Meu Ele não tá mais indo pra balada Ele não tá mais chegando de madrugada Eu não tô sentindo mais aquele cheiro estranho Que tinha aqui em casa Então isso sim ela percebeu E aí cara Eu fui Que nem eu falei Eu fui Levei meu irmão Pro encontro com Deus Que a gente fazia lá na quadrangular Levei meu irmão Infelizmente meu irmão Não permaneceu Estamos aí numa batalha com ele Conversando diariamente Que é o que eu falei pra você Aquela hora eu falei pra ele De ele escolher os ambientes Que ele vai estar Porque não é difícil eu querer Participar de alguma coisa E eu não procurar estar em ambientes Que faça Que me puxe pra isso Nossa E assim A minha vinda pra Pra Itu Pra Itu Pra Salto Que estamos em Salto hoje Foi Cara Eu tava trabalhando Uma empresa boa em São Paulo Tava trabalhando uma empresa boa Eu fazia parte da igreja Da quadrangular Fazia parte de pequenos grupos Igual a gente tem hoje Na nossa igreja Então eu era muito envolvido Com tudo da igreja Cara Muito envolvido Em tudo Eu procurava estar Sempre E aí Num desses pequenos grupos Que a gente tem lá em São Paulo Que aqui a gente chama de Conect Um amigo meu Teve um dia que ele falou Me ligou E falou assim Cara, é aniversário da minha namorada Você não pode ir lá fazer pra mim O Conect Que lá era célula Não era célula Eu falei Claro Deixa comigo Tranquilo Cheguei lá na casa Que a gente ia fazer o O Conect Lá A célula E eu chamei A pessoa falou assim Hoje não vai ter A gente desmarcou com o Giovanni Mas a gente vai numa igrejinha Ali em cima ali Você não quer ir? Eu falei Cara, vamos Já tô aqui, né? E sabe aquela igreja do playback Que as mulheres de coque Aqui ó Coque Samurai O play do plano E o fogo cai E aí cara Eu peguei Sentei lá Se tivesse 10 pessoas Na igreja era muito E assim 90% Era a família Que me levou lá E aí cara O pastor começou A ministrar E eu já tava namorando Com a Michelle A gente já tava Com essa ideia Se vai, se não vai Eu com emprego bom Lá em São Paulo E tal E a gente falou Não, termina aí O emprego aqui é bom Eu vou Vamos permanecer aqui Só que aí O pastor pregando Me deu uma palavra Vai da sua parentela Larga tudo Deus tá mandando você ir As pessoas Não querem que você vai Mas é pra você ir Que você vai ser muito usado Que vai ser uma benção E não sei o que Aí cara Aquilo lá Eu já Falei cara Eu nessa época Eu tava no coque também Eu falei meu Amém Deus mandou Cheguei em casa Nesse mesmo dia Liguei pra Michelle Falei Eu vou pro interior Como assim? Deus mandou Como assim? Deus mandou ir Aconteceu isso, isso, isso No domingo seguinte Sentei com meu pastor Lá de São Paulo Falei cara Eu vou pro interior E ele falou Não Pensa bem A gente gosta muito de você aqui Não Eu falei cara Deus mandou ir Eu vou ir Eu vim Eu vim Estou aqui Estou aqui vai fazer 11 anos Eu mudei pra você ter ideia Eu mudei Na sexta-feira Eu casei no sábado Nossa Na fé Olha que legal Estamos aqui Até hoje Com a graça de Deus Nossa Meu Eu não sei o que que é mais surpreendente Na tua história Não Essa parte do É que assim Eu acho que todos nós cara Provamos do mundo Que a gente não veio de um berço cristão né Nem eu nem você Eu não sabia da tua história Eu não sabia disso Mas eu não vim cara Em berço cristão né Como eu já falei lá Minha família E eu não sei que de um manda cara Quando eu era criança Eu fui consagrado lá do altar Por anos Até praticamente a minha adolescência Né E cara Aquilo pra mim Hoje Ainda me traz Muitas coisas Que eu preciso trabalhar De trabalho E tal E coisas que Às vezes vem na minha cabeça Assim que eu assimilo daquele tempo Né Que eu estou trabalhando isso ainda né Então assim A diferença que foi na minha vida Quando eu Me propus a entender quem é Jesus cara Eu não tenho como É só vivendo pra entender cara É E assim Não adianta Porque eu fiquei fazendo um paralelo Uma retrospectiva Um deles Estava conversando com a Camila E bom A gente está junto faz praticamente Quase já 12 anos né Que a gente está junto E Cara Antes disso Eu namorei algumas vezes Mas eu era muito bagunceiro cara Mas bagunceiro mesmo Sabe Complicado E eu sei Mas eu sempre quis construir uma família né E eu cruzei com pessoas no caminho Que Algumas pessoas eram Eram cristãs cara E elas A primeira coisa que elas me encontravam Elas falavam da igreja pra mim E aí o que eu fazia Eu já reagia de forma negativa Eu já escapava Saia fora e embora Não 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 quero crente perto de mim não Sai fora esses crentes Sabe Tipo assim Eu não imaginava cara Mas eu acho que Deus já estava vindo Com um jeitinho Falando Deixa eu pegar esse camarada aqui Sabe Foram os livramentos né Que eu já conheço essas lives aí Muitos E ele foi Me 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 conquistando né Até que trouxe a Camila Que é uma pessoa que poxa É Já era convertida né Tava Digamos assim Desviada Mas era Já tinha Se batizado Eu tinha frequentado a igreja por muito tempo Que foi aonde entrou mais a história da Bíblia dentro da minha casa E aí eu comecei a me transformar Mas cara É impressionante Quando a gente conta o testemunho É Cada um é muito único né É Então Não E quando Quando eu entrei Quando eu entrei falar cara De questão de De usar drogas Nesse nível Eu fico pensando o seguinte Olha só como Deus é poderoso cara Ele começou a colocar ali na tua cabeça Aquela sementinha da consciência velho Nos lugares que você ia na osse Não é mais pra você Não é mais pra você Não Eu Eu tinha um líder de jovens cara Que ele sempre falava pra nós assim ó É O Espírito Santo ele fala cara Então assim Quanto mais perto você ficar dele Mais audível vai ser a A voz dele no seu ouvido né Então E no início da nossa Quando a gente É Se converte Encontra aquele Aquele amor ali A primeira vez Cara o negócio tá aqui ó Bem claro né Então É que nem eu falei Você tem que tentar cada vez mais Ficar perto dessa voz Porque ela vai te direcionar em tudo né Então É E quando Você falou da Camila né Quando eu entrei na igreja A Michele já tava lá na igreja Lá de São Paulo Ela já É Ela já tava E aí quando eu entrei na igreja Eu namorava cara Eu namorava com uma menina Que não era da igreja Era de zoeira Tal E E aí cara Eu comecei a A ter um confronto né Porque a pessoa te conhece de um jeito Só que você É transformado E Cara a pessoa olha assim Mãe o que que é você Não Não te conheço Você não é assim Né Então eu cheguei num ponto Que aí eu tentei levar Essa moça pra igreja Foi um tempo Só que assim Não dava né Não Não Conflitava né É Um ponto que nós entendemos Falei pra ela Falei pra ela Infelizmente né Você me conheceu assim Mas eu não tô mais assim Né Agora o Cristo que habita em mim Não deixa mais eu ser como eu era Né Então E aí a Michele tava Era da igreja né E eu vim pra cá Porque os pais delas Os pais delas mudou pra Itu E aí a gente começou a conversar Eu conversava com ela A distância Até um dia que A gente Começou a namorar a distância E aí eu casei E vim pra cá Fica esperto Você vai falar que ela acabou De entrar na live aí cara Não Mas ela tá aqui no quarto Boa noite Michele Seja bem vindo aí A gente tava contando aqui Um pouquinho da história do Marcelo né Eu acho que Apesar do nosso tema da live A gente ainda nem entrou nele Mas vale a pena Vale escutar O testemunho é sempre Algo muito único né Que edifica a vida das pessoas assim Que edifica mesmo Pra gente entender Que Jesus tem o melhor pra gente Então vale a pena a gente Gastar esse tempo né cara Com esse tipo de assunto Beleza Vamos lá vai Vamos discorrer aqui Na nossa ideia aqui né Na nossa proposta Que a gente trouxe o tema Não pare E o que significa A gente fala não pare Eu fiz um paralelo Com o tema que tá rolando Na igreja de quarta-feira Diga ao povo que marche Então assim É Eu entendo que existem Dois pontos importantes Que a gente tem que pensar Um deles é Quando a gente fala Diga ao povo que marche A gente tem um ponto De liderança E um outro ponto De ação né Porque alguém tem Que liderar E esse que lidera Ele toma uma atitude Chama essas pessoas Para que elas marchem E as pessoas Têm que ter essa ação Essa vontade De falar Não vou parar Entendeu Eu quero estar aqui Na linha de frente Eu não vou parar Nada vai me parar Nada vai me tirar do foco né E aí a gente traz aqui A passagem principal Desse tema Acho que é a que mais Mais explícita Quanto a isso né Eu quero só fazer Uma reflexão rápida Nela E vou passar para o Marcelo Comentar a opinião dele Aqui Êxodo 14 Né 15 ao 16 Então o Senhor disse a Moisés Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel Que marcham Então assim É a obediência A voz de Deus Em tempos de crise Só que tem um detalhe Aí nisso A gente tem que entender Eu estava lendo esse capítulo Eu fui lendo desde o começo Se você ver Lá no primeiro ponto Desse capítulo Quando ele começa A gente tem uma coisa Muito interessante A respeito de Deus Para o povo Para Moisés Que é o que? É O povo Já tinha saído do Egito E já estava numa Digamos uma fuga ali né Eles já tinham tido Uma distância Para que faraó Alcançasse eles Certo? Então eles já tinham Uma vantagem Que eles já tinham saído Daquele lugar E já estavam lá na frente Até que Deus falou o que? Para Moisés Nossa vocês Voltem aqui Fiquem aqui nesse lugar Né? E ele fez o que? Segurou o povo ali Naquele local Né? E tocou o coração De faraó Para que eles fossem Atrás desse povo Então Deus Ele Às vezes ele pede Para a gente parar também E a gente tem que ter Essa sensibilidade De entender que tem horas Que a gente simplesmente Só tem que orar Que a gente tem que parar Que a gente tem que escutar Deus E pedir para ele Nos dar essa direção Nos dar essa ordem De quando marchar Né? Não é simplesmente O que eu quero dizer É o seguinte Muitas vezes a gente quer fazer as coisas Sem limites Né? Então a gente vê uma coisa Que a gente é capaz de comprar Vou dar um exemplo Com o riqueiro Eu vejo algo Que eu tenho a capacidade Financeira de comprar E por um instinto meu Eu vou e compro E aí quando eu vejo Eu estou lá Naquela mesma loja Trocando Porque eu não me satisfisco Não foi satisfatório Eu não parei para pensar Se aquilo era interessante Era importante Eu precisava Se me vestia bem Ou se era o melhor carro Se era a melhor moto Se era a melhor casa Para eu alugar Para eu comprar Às vezes a gente Mete os pés pelas mãos Vamos dizer assim Né? Atropela As etapas Por uma questão de instinto Onde a gente tem que aprender Uma coisa gente Muito simples Que é o que? Aquilo que é Para você Ninguém vai tirar O que é seu Ninguém vai tirar Mas é tudo Que a gente for fazer A gente tem que pensar antes A gente não pode sair atropelando A gente tem que pôr em oração Então é aquilo Quando não te traz Uma paz A Camila aqui falou Ou por vaidade E a Michelle Falou aqui assim Precisamos discernir O que e o quanto de Deus Né? Então É... A gente tem que tomar muito cuidado Cara Porque Quantas vezes já não aconteceu Por exemplo Eu Tô procurando um carro Para comprar Né? Tô procurando um carro Aí eu vejo um carro E falo Que algo começa a dar errado Um exemplo Rápido Uma moto que eu fui ver Antes dessa moto Que eu comprei agora Tinha 250 km rodados Marcelo Olha só esse testemunho maluco 250 km rodados Era 0 km Só que eu vi na foto Que tinha um raladinho Aí eu perguntei Para a moça Ó moça Eu vi que tem um ralado Ela tá com o lado ralado Eu falei Ah tá bom Você faz um valor Mais baixo para mim? Para eu comprar a moto E arrumar? Ah tá bom eu faço Aí eu fui ver Quando eu cheguei lá Para ver a moto Ela tava com os dois lados ralados Aí eu fiquei pensando Como que uma moto 250 km Ralou os dois lados Ela caiu em 250 km Duas vezes O espelho ficava rodando A moto era o cara De mecânica De tudo Aí o amigo meu Que é o pastor meu Da outra igreja Tava comigo Ele é funileiro Ele falou Cara Esquece essa moto aí Eu falei Não mas quanto que você acha que gasta Para arrumar? Uns mil reais Então a minha oferta é tal Ele tá bom Cara Aí foi aonde Eu vi que Deus Botou a mão assim Quase me deu um tapa na cara Começou a confusão do documento A menina não tinha o documento da moto Aí ela foi em casa Para ver se ela achava o documento da moto Aí ela não tinha o acesso do Detran Para me passar A transferência da moto Aí começou Aí o meu amigo olhou para mim O pastor falou Você vai esperar até quando? Pode ter certeza Mas qual o sinal você quer? É Que mais Se você quer de sinal Você quer que ele apareça aqui na sua frente E te mostre alguma coisa Né? Em resumo No dia seguinte Eu achei uma moto por 500 reais a mais Com 400 km rodados Zero Sem o risco Achei assim ó Do nada cara Pum Caiu no colo Sabe? Então assim Às vezes a gente faz o que? A gente atropela as coisas E tem o tempo certo para a gente caminhar Para a gente marchar E tem o tempo certo para a gente parar E pensar e orar A gente tem que entender isso E esse povo Lá No caso lá Nessa situação aqui Que está relatada em Êxodo No começo do capítulo ali O senhor pede Para Moisés Ó Deixa esse povo aqui Agora o faraó vai vir E aí ele põe aquela coluna de fogo De nuvem né? Que ele fala que protege Até que ele faz Eles atravessarem o mar ali Que aquilo era o que? Para que todos soubessem do poder de Deus Para que o faraó se quebrasse ao poder de Deus Visse que ele não podia ter aquela vaidade Aquele orgulho Aquele negócio de eu sou o maioral Não Deus é o maioral Né? Então Deus às vezes faz isso com a gente Ele nos quebra desse jeito Para a gente entender que o poder é dele Mas tem horas que a gente tem que ter essa ação Agora é hora de marchar então nós vamos E é nessa hora que a gente não pode parar Exatamente Eu acho que um ponto importante também Ô Rafa É que Com certeza né? Se Deus preparou Eu acredito assim Que a única pessoa que pode Fazer com que não aconteça É nós mesmos Né? Porque a gente tem esse poder de De É uma coisa que eu acredito muito Ô Rafa Tipo assim É Deus levantou o Rafa Por exemplo né? Para fazer alguma coisa E Deus está com você para fazer essa coisa Mas se você Decidir fazer outra coisa O propósito de Deus Ele vai permanecer Ele vai levantar outro Rafael continua na igreja Continua congregando Mas ele vai levantar outro Que faça aquilo que você Cara É Às vezes atropelou de forma errada Né? Sim Então assim E antes de De Moisés chegar nesse ponto Que ele chegou aí Lá no começo Né? Eu pensei que o inimigo Ele sempre tenta É Acabar com tudo na causa raiz Né? É Faz umas SFAs lá que fala Que é umas análises de causa Né? Então o inimigo Ele sempre vai tentar acabar Com os planos de Deus Para nossa vida Na raiz Então cara Moisés Quando Moisés nasceu Eu sei se você chegou Nessa parte aí Mas O farol pede para matar Todos os meninos Né? Assim ó Mata todo mundo Mata todo mundo Porque meu Tem alguma coisa Que vai acontecer diferente aí É Então assim O inimigo Ele sempre vai tentar Frustrar os nossos planos Lá na No início Nasci na nossa conversão Sim Quando a gente está começando A florar ali O amor de Cristo Cara Muitas coisas vão acontecer Para que a gente pare Entendeu? Isso aqui está muito difícil Né? Imagina a mãe de Moisés Cara Imagina Meu Deus Está matando todo mundo Cara Eu vou desistir porque todo mundo Cara Eu não vou conseguir É Vamos matar ele Eu estou me convertendo agora Cara Está acontecendo muitos problemas Mas a Bíblia sempre falou para a gente Ó No mundo tereis aflições Mas Tem de bom ânimo Por quê? Porque eu venci o mundo Então assim Nós com nós mesmos Eu comigo mesmo Eu não vou conseguir É por isso que Nós precisamos Todos os dias Cara Renovar a nossa mente Por quê? Hoje cara Amanhã eu acordei com a pá virada Vou pro trabalho Trabalho Pegado Zoinho assim Pulando E o estresse e tal E as coisas não acontecendo Como eu quero Né E o inimigo Às vezes sobra no nosso ouvido Ó Está vendo? Você está sendo fiel na igreja Mas não está adiantando nada Quanto tempo vai levar isso? Eu vou Eu vou Compartilhar com você aqui Uma coisa que aconteceu comigo Né É Cara Eu trabalho na Trabalho na Heineken Na parte de produção E Cara Eu Teve um dia que eu estava fazendo trabalho lá E pegado E a mente já começou a batalhar já Falei Realmente Você não é bom Cara O que você está fazendo aqui Sabe aquelas palavras que o inimigo joga assim E eu comecei a declarar Falei Não Eu sou Cara Eu sou um bom supervisor Eu sou abençoado Aí passou um amigo meu lá de cima Falei Senhor O que você está fazendo aí? Já falei para você que não vai dar certo Cara Sabe palavras Nossa Aí eu falei Não é possível Então assim No nosso dia a dia O inimigo Ele vai estar soprando a nossa mente A Bíblia fala que a nossa briga Não é contra a carne Nem contra a sangue Então a gente tem que ficar sempre esperto com os sinais Que Deus Que Deus ele sempre vai O inimigo sempre vai usar até pessoas Para falar alguma coisa que Que cara Que vai querer te derrubar Então É que nem Moisés O contexto que ele estava Que ele matou lá o egípcio Ele pegou Tentou dar uma apaziguada ali Depois ele voltou O próprio cara falou Não, mas o que? Você vai me matar também igual você matou outro? Foi quando ele fugiu É Né? Foi quando ele fugiu Sim E o que significa? Pois é O que significa? O que pode acontecer? Os caras Pô, vou matar Lógico Então assim O inimigo Ele sempre vai querer acusar A gente Assim como Quis acusar Moisés Lá no Egito Sendo o que ele estava fazendo Cumprindo o propósito de Deus É verdade Cara Meu, muito legal Eu trouxe alguns outros passagens aqui Que eu achei que tem Alguma Uma Assim Dá pra fazer um paralelo Dá pra gente levar aqui Entender também Pra não ficar só no Moisés Se eu tiver Viajando muito Você puxa Puxa o pico aí Se eu tiver Não, se liga Tá perfeito Vamos pra cima Aqui cara É o seguinte A gente não tem cenário A gente não tem roteiro A gente tem algumas anotações Que a gente faz E o negócio é o que? Levar a mensagem Cara De um jeito simples Entendeu? Porque é no jeito simples Que a gente atinge as pessoas Se você for ver Como que nós evangelizamos Cara É no dia a dia É numa atitude Que você tem No seu trabalho Que alguém fala Pô, legal que esse cara fez E eu não fazia desse jeito Por quê? Vou começar a fazer É uma treta Que você não treta no trânsito Que você deixa passar Deixa batido Sabe? A gente evangeliza desse jeito Cara Da forma simples Não precisa ter show Entendeu? Não precisa ser a melhor imagem Não precisa ser o melhor áudio Cara, eu quero só Que a minha mensagem chegue No coração das pessoas Entendeu? Então aqui, cara O espaço é nosso A gente tá aqui pra falar Coisa assim Na verdade Entendeu? Então fica à vontade, velho Olha só Eu trouxe um exemplo aqui Uma passagem legal Pra gente falar De perseverança Em tempos difíceis Tá? Vou ler o trecho Não vou falar o personagem Mas logo que eu leio o trecho Vocês vão saber Então Jó Se levantou E rasgou o seu manto E rapou a sua cabeça E se lançou em terra E adorou E disse Não sai do ventre de minha mãe E não tornarei para lá O Senhor o deu E o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Em tudo isto Jó não pecou Nem atribuiu a Deus Falta alguma Então a gente entende o que? Ele não desistiu Mesmo quando tudo Parecia perdido, cara E a perseverança Ela é uma demonstração De fé e confiança em Deus O que Deus quer da gente, cara? Além do nosso coração Ele quer que a gente Crie essa confiança Confiança Que é o que? Que a fé É confiar Que ele vai fazer Que ele vai Ele vai restituir Ele vai restaurar Né? E Jó, cara Foi um exemplo disso Muito forte Ele não parou Ele continuou a marchar Mesmo com dificuldades, cara O cara ia marchando Com o caco de telha E ia marchando E continuou, né? E as vozes contrárias vinham Pô! Claro que vinha É Com certeza, meu Você imagina, cara O que aconteceu com ele A família dele A própria esposa, né? Entendeu? Ele morre Porque não tá dando Já foi os filhos Já foi as riquezas Já foi as casas Já foi as terras Já foi os carros Não foi mais nada Entendeu? E ele continuou E foi restituído Né? Ó, a Camila falou aqui É verdade Os amigos acusaram Quantas vezes não acontece isso com a gente, cara? Não é? Exatamente Quantas vezes Eu em pouco tempo Eu tenho de convertido, cara Já aconteceu várias situações Entendeu? É Aí eu tenho outra passagem Que legal Necessidade de avançar Filipenses 3, 13, 14 Uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram pra trás E avançando Para as que estão adiante Prossigo para o alvo O chamado Pra deixar o passado E focar no futuro Cara, aí eu quero entrar num ponto Que você já falou aí um pouquinho Mas eu quero falar um pouquinho mais Sobre o inimigo O inimigo é aquilo Pode ser que ele não consiga matar Roubar e destruir Que é o foco dele, né? Que é o foco do satanás Mas ele tem uma ferramenta muito eficaz Muito Que ele tem Que ele usa quase todo dia Com todo mundo, cara Paralisar as pessoas A arte De paralisar as pessoas É uma coisa que o inimigo Consegue fazer assim De forma realmente Perfeita Porque ele pega mesmo Se você deixar Ele te paralisa E deixa você plantado No mesmo lugar ali Se é que você não volta Para trás Ainda É, não quer que você avance, né? É Ele não quer que você Transmita a mensagem Que você está carregando, né? Nossa, cara É demais E tem um detalhe aí Né? É Eu até A gente teve o Connect Você não foi no Connect Você teve um compromisso Lá, né? No sábado Eu fui no dos Teams Na sexta Eu fui no do Leandro Aham No sábado Eu estava com a galera dos Teams Eu fui dar um apoio lá pro pessoal Legal Então A gente estava conversando lá Aquele dia, cara No sábado O Lincoln colocou uma pergunta Para a gente Meio que responder assim Como que a gente faria Para que a gente O que que a gente tem que fazer Para a gente continuar em santidade Para a gente continuar No caminho do Senhor mesmo, né? E eu coloquei lá no grupo que eu estava Eu não consegui Não deu tempo Por conta de um atraso que teve lá Não deu tempo De eu expressar a minha opinião Para todas as pessoas que estavam lá Mas eu queria muito, cara Eu consegui falar com as pessoas Que estavam no meu grupo Eu falei o seguinte, cara A primeira coisa que a gente tem que ter em mente É que a gente precisa conhecer os nossos limites Entendeu? Então assim Você sabe Do que que o inimigo vai te acusar Você sabe Do que que vai acontecer Do que que você já fez de errado Qual que é seu espírito Exatamente Entendeu? Você sabe Então Em vez de você fugir disso Você tem que conhecer isso a fundo Por quê? Porque no momento Que você menos esperar, cara Ele vem com aquilo certinho Para te pegar E te deixar mal E te paralisar Se você conhecer o seu limite Se você souber Aonde vai doer Se você tratar isso com o tempo É muito bom Quando você supera Porque com o tempo Você supera esses limites Quando você já declara Ou que nem você Você acabou de me dar um testemunho teu aqui Que provavelmente Nós vamos conversar sobre isso Um monte de vezes Pessoalmente Ainda na vida Certo? Com toda certeza Mas é algo superado Para você Entendeu? E com certeza Esse seu testemunho Você já deu no particular Para um monte de gente Então para você não dói mais Para você é orgulho hoje Entendeu? Assim como eu Tive uma questão de perdão Todo mundo Que vai estar na live Que vai ver aqui Já sabe Que desde as lives anteriores Que eu contei Da questão do meu padrasto Que aquilo doía em mim Aquilo me acusava Só que depois Que eu superei aquilo, cara Esse negócio Virou um testemunho Que eu tenho tanto orgulho De falar E se eu precisar contar Todos os dias Eu conto No detalhe Para as pessoas E transforma as pessoas, né? É por isso que o inimigo não quer Quer que você continue travado, né? Porque aquilo que está te travando Com certeza É alguma coisa Que vai destravar muita gente, né? Lógico que vai, cara Você imagina Você falar para as pessoas Das suas fraquezas Você falar Eu tenho esse problema E eu estou superando Assim, assim, assim Entendeu? E quando a gente Trabalha isso Na gente, cara A gente começa a entender Nossos limites Você já se prepara, tá? Para quê? Para que quando acontece Aquela situação Que dá esse gatilho Ruim, né? Você já cria Um gatilho diferente Totalmente contrário Para travar isso E você não Não se entregar Não paralisar Não mudar E Isso a gente precisa fazer Eu conversei lá Com o pessoal no grupo Sobre isso, né? Que a gente precisa entender, cara Listar Sem dó Ah, eu tenho problema Com isso, com isso, com isso Com isso Então eu vou tratar isso Olha, uma coisa Que eu sempre comento Com o pessoal Dos connect Assim, ô Rafa Cara, quando eu me converti Eu tinha um amigo em São Paulo O nome dele é Giovanni Que cara E qualquer cargada Que eu fizesse Qualquer uma Eu ligava para ele Falei, mano Preciso conversar com você Então assim A gente precisa declarar A gente precisa conversar Com pessoas que Acredita na mesma coisa Que nós acreditamos Que vão nos dar uma luz Naquilo que a gente Naquilo que a gente acredita, né? Não sair também falando Para qualquer um Mas É E isso, cara Me curou em muitas coisas Que a Bíblia fala que, né? Quando a gente professa Isso traz cura para a gente, né? Traz Traz libertação De Libertação de pecados também Né? Então tem muitas coisas Que a gente Fica No nosso Nosso íntimo Guardado ali Que aquilo vai nos paralisando Vai fechando portas Muitas vezes Que só está esperando você Botar para fora, né? É que eu falo Que nem eu falei Com alguém que você Confie, né? Não é um confissionário, né? Confissão cura Confissão cura Você chegar no amigo seu E falar Acabou Eu estou preso nisso Me ajuda em oração Cara Isso aí liberta E abre portas De tal maneira Que você não tem noção Que Estrava Muitas coisas Que está travada Às vezes na nossa vida Por um Por um simples Você Confessar com Com alguém Né? E isso Hoje Né? Uma coisa que eu falo Que Para a gente viver bem Tem muita gente Que fala assim Ah, a gente não precisa mais De igreja Cara, a gente precisa de igreja Sim Comunidade Que a gente Está inserido Né? Não estou falando comunidade de vida Mas eu falo comunidade de Cristo em si Ela Ela Tem pessoas Que Que professam a mesma fé que a gente E no ajuntar essas pessoas Você imagina só o quanto de milagre acontece Com certeza, cara Isso que você está falando Engraçado, né? A gente está conversando E os assuntos estão vindo na ordem que eu coloquei As minhas anotações, cara Olha que coisa de Espírito Santo mesmo, né? A Michele falou ali, ó Olha que legal Precisamos de espaço seguro Para confessar tentações e pecados O que é um espaço seguro? Olha só que legal Escuta aí, Michele Eu entendo o seguinte Eu acho que isso É o papel da comunidade Mas que comunidade? Uma comunidade que tenha maturidade Para escutar Um assunto desse Para compartilhar esse tipo de informação E para ser Para soar de uma forma positiva Na nossa experiência Cara, olha só essa passagem Que bacana Galatas 6 Irmão Se algum homem Chegar a ser surpreendido Em alguma ofensa Vós que sois espirituais Encaminhai o tal Com o espírito de mansidão Olhando por ti mesmo Para que não sejasse também tentado Cara, o espírito de mansidão Quando a gente vai escutar alguma coisa Para você Você tem que confiar naquela pessoa E a gente nunca pode ter Um espírito de julgamento Porque o julgamento Já está totalmente errado A gente tem que fazer Esse exercício da mansidão Em tudo, cara Porque a partir do momento Que você vai ouvir uma história Você primeiro Precisa escutar aquela pessoa Você depois precisa Se colocar no lugar dela Sabe? Você precisa entender O que que aquilo dói Naquela pessoa Como ela pode resolver aquilo De uma forma Digamos assim Uma situação, né? Desculpa, não entendi Entender o contexto Exatamente Exatamente Entender o contexto E sugerir soluções, cara Na palavra Sabe? Uma comunidade de oração Para aquela pessoa Quantas pessoas já não aconteceu, cara? E a gente faz isso Até nos nossos grupos, né? Que a gente tem aí Do Connect Quando eu ia na célula Da turma lá de São Paulo Né? A gente sempre teve esse hábito Desde que eu me converti Da gente se juntar E orar pela causa de alguém Qualquer que fosse a causa Fosse uma causa De portas abertas Para emprego Sabe? Que a gente orava E tinha ação A gente orava E mandava currículo Você teve isso Comigo, cara Sabe? Você fez algo Que ninguém pensou em fazer Você fez O Marcelo fez Eu tenho certeza Que Deus usou A tua vida Para fazer isso Para me dar um exemplo Marcelo Sabe por quê? Porque tem uma coisa Que eu quero fazer Pelas pessoas É ajudar nesse sentido Hoje, quando eu vejo alguém Naquela situação Que eu estava ali Apertado Por uma porta fechada Eu não meço esforços Sabe? Eu fico lembrando Da pessoa o dia inteiro Porque eu quero ajudar Eu quero ver Ah, tá empregado? Então tá bom Deu certo? Tá feliz? Beleza? Ah, não tá? Então daqui Vamos lá Dá o currículo Vou falando com todo mundo Que eu posso Vou pensar em todas as possibilidades Então assim, por quê? Eu sei que aquele problema Com aquela pessoa é enorme Tá acabando com os dias da pessoa A pessoa não tá tendo paz, cara Aquilo ali vai afastar ela do Senhor Se deixar O inimigo não vai usar Aquela ferramenta ali Pra afastar Vai falar lá Você tá indo na igreja Você tá até desempregado Pô, cadê o seu Deus Que você acredita? Cadê? Né? Ele não faz milagre? Cadê? E aí na hora que você tá No meio do problema Você vai sendo envolvido Cara Porque você tá vendo Você não podendo ter O poder de comprar O negócio que você quer Aí Só que por outro lado Deus vem E manda outras Acontecem outras situações Que ele mostra Os sinais dele Que ele mostra O cuidado dele Né? É Então a gente tem que ter muito cuidado Cara, quando a gente vai aconselhar Quando a gente vai ouvir problemas Eu dei um exemplo Pra você e pra Michelle Eu acho que eu vou contar aqui Não cheguei a contar Pra ninguém ainda Eu não contei na live Vou usar esse exemplo Acho que cabe Faz sentido agora Por exemplo do cara do Uber lá Que eu cheguei a comentar Faz sentido, né? O que que aconteceu, gente? Eu levei meu carro pra São Paulo Eu tô indo trabalhar em São Paulo De quinta-feira, né? Eu ainda não tinha pego a moto nova Que eu peguei agora Então eu tava indo de carro E aí eu deixei meu carro no mecânico E aí Dormi uma noite na casa da minha sogra Porque O carro ia precisar ficar uma noite Um dia lá Pra terminar o serviço Aí o carro ficou pronto Então eu fui pegar um Uber Pra ir lá no mecânico E voltar pra casa Voltar aqui pra Salta Chegou o Uber O rapaz Parou o carro lá tal Entrei, não sei o que Entrou no carro Ele começou a manobrar Eu já escutei no rádio Tocando louvor Aí eu brinquei Com ele e falei Falei Pô, meu irmão escutando louvor Então eu tô vendo Que eu tô no carro certo Aí ele falou Assim pra mim Desse jeito Olha só que loucura, gente Falou assim pra mim É, senhor Mas O que acontece? Às vezes as pessoas se aproveitam Que eles são cristãos Pra enganar os outros Aí eu escutei aquilo Já me tocou fundo, né? Porque eu falei Já vi que é missão Né? Não é Não é um bate-papo qualquer Tem missão envolvida Então vamos lá, né? Já fiquei atento Falei Vem cá O que aconteceu? Aí ele falou pra mim Falou Antes do senhor entrar no meu carro Aqui Acabei de deixar um passageiro Ele veio conversando comigo Falando que era cristão Falando de Deus Falando um monte de coisa E me deu um calote Me... A gente falou que tinha feito o Pix Aqui na minha conta Não sei porque eu me confundi Aqui na hora de olhar E não tinha entrado o Pix E aí eu... Essa corrida que eu faço logo cedo Eu faço recebendo de qualquer jeito Eu recebo até em dinheiro Pra eu poder botar gasolina no carro Pra eu rodar uma parte do dia Pra eu fazer um dinheiro mais rápido Falei, entendi Falei, tá bom Mas e aí, né? O que que você... Oi, Grazi Boa noite Seja bem-vinda O que que você tem pra me dizer então, né? Quer dizer que por causa de uma pessoa Que foi errada com você Você vai se afastar da igreja E tal, né? Falei, pô, me conta aí O que que aconteceu? Você tá na igreja faz tempo Como que é? Eu queria ouvir o cara, né? Aí ele começou a falar Não, senhor É o seguinte Eu me converti faz pouco tempo E eu ainda não... Nem fui aceitar Jesus Eu só... Eu só comecei a ir pra igreja Assim, sabe? Ele quis dizer assim Que o hábito Não é que se converteu Ele teve o hábito de começar a ir pra igreja Estava lá assistindo os cultos Eu falei, entendi Entendi, cara Eu falei, mas não se pressione Porque se você tá indo Já é um ótimo Uma ótima notícia, né? E vai Não deixa de ir Porque você vai ver, cara Que Jesus tem o melhor pra você Aí ele, ah, mas e isso que aconteceu hoje? Eu falei, isso vai acontecer Não só hoje Vai acontecer muitas vezes Falei, você tem que entender Que quando a pessoa resolve Entregar a sua vida pra Jesus, cara Ela arruma uma briga Uma treta Pesada Porque o mundo vai querer te trazer de volta Tal, tal, tal Aí eu quis entender O ponto que chamou a atenção dele De ir pra igreja Eu falei, então Mas vem cá E aí? Quem que te chamou pra ir pra igreja? Você passou na frente? Teve vontade? Não, eu vou falar pro senhor O que aconteceu Eu fui preso Falei, caramba Eu fui preso E aí cinco dias depois Eu consegui sair Porque a hora que eu fui preso Eu pedi tanto pra Deus Pra me tirar daquele lugar Que eu falei Eu não quero mais estar aqui Isso aqui é horrível E por que que eu fiz isso? E me arrependi tanto Que eu pedi pra Deus me tirar E em cinco dias Eu tava na rua de novo Aí eu falei, não Nunca mais eu quero um negócio desse Eu vou pra igreja Porque Deus escutou O que eu tava falando, né? Deus me atendeu Eu falei, muito bem Falei, realmente Ele te atendeu, cara Falei, sabe por quê? Porque você com certeza É um escolhido, meu Então assim Ele tá te dando uma nova oportunidade Falei, você tem que aproveitar E aí vem as provas Pra ver se você é forte mesmo Que é isso que aconteceu hoje E ele continuou falando Aí ele falou assim, poxa E foi conversando comigo E falando, não Pô, que foi muito bom Ouvir o que o senhor falou pra mim Sabe? Porque realmente Olha, eu já tava já pra largar E não sei o que Não sei o que Não sei o que ele foi falando E nisso parece que eu fui saindo, cara De mim, velho Parece que eu não tava mais lá Foi muito louco Porque eu comecei a escutar assim, sabe? Hoje você vai fazer alguma coisa maior Por essa pessoa Eu falei, tá bom O que que eu tenho que fazer? Eu tava chegando na oficina assim Aí eu só entendi Que eu tinha que pedir o pix dele Aí olha isso que loucura Aí eu falei pra ele, né? Falei, pô, quanto que você perdeu aí Na viagem? Ah, foi 56 reais Cara, eu sou muito de números Sabe, Marcelo? Eu tenho, às vezes, uns insights, cara Que vem números assim, claros Na minha frente Aí vem o número 30 Aí eu Fiquei pensando, né? Comecei a orar na hora Assim, isso eu lembro muito bem Deus Eu tô trabalhando Mas eu não recebi meu primeiro salário Eu tô há muitos meses sem receber provisão O dinheiro que eu tenho Dinheirinho que tava guardado lá Que já tá super contado Pô, como é que eu vou pagar Na corrida E ainda dar mais 30 reais Pra esse cara aqui Esses 30 reais É um pedágio Que eu vou pagar na estrada Pra voltar pra salto, né? Cara Eu só escutei claramente, cara Audível Sem mentira, velho Audível Eu escutei assim A sua família Eu já salvei Hoje você vai salvar a família dele Cara Eu só precisava ouvir isso Aí eu pedi o Pix Pra ele Ele deu o Pix E ele não se tocou Que tava no meu cartão de crédito A corrida Então na hora Que ele pediu o Pix Que ele deu o Pix Eu já coloquei no celular rapidinho Fiz o valor Aí ele olhou pra mim E falou assim Não, mas o senhor tá com a corrida No meu cartão de crédito Eu falei Eu sei Aí ele parou o carro Na hora que ele parou o carro Aí eu falei pra ele Eu falei Eu só Eu fiz o Pix aqui pra você, cara Porque eu sei que Que hoje você teve um ataque do inimigo Pra tirar você do caminho Só que Deus me mandou aqui dentro desse carro Pra te devolver mais da metade desse valor Que você perdeu Porque ele ama a sua vida, cara Então vai E continua no caminho dele E que você vai ver que vai dar tudo certo Cara, esse cara olhou pra mim, Marcelo Com a cara toda cheia de lágrima Assim, ó Eu só bati nas costas dele Desci do carro e fui embora, mano Aí quando eu desci do carro Parece que eu voltei a minha Assim, ó Falei, Chico, cara O que aconteceu? Foi muito louco Aí eu falei Nossa, que coisa mais forte, cara Então, assim Deus vai trazer umas situações pra gente, cara Que a gente tem que caminhar Tem que ir na fé Eu não tinha grana ali, cara Eu tinha Mas, assim, era um dia nem contado E tudo bem, entendeu? E se você for ver assim, né, o Rafa É uma quantia até que pequena Nada a ver Com certeza Fez muita diferença Na continuação Da vida desse rapaz na igreja Na conversão dele, né Por isso que nós estamos começando Cara, e que nem eu falei No começo, cara Tudo, tudo, tudo no começo Deus, ele quer O inimigo, ele quer Sem fale, né Tudo que tá começando de Deus O inimigo quer sem fale, né Quer destruir, né Então, assim Sei que esse cara amanhã Seja um pastor Seja um Um missionário Seja Apenas um cara que Transformou a família dele Mas, assim Um gesto pequeno Que transformou uma vida, né E ele vai E ele vai Ele vai lembrar disso Exatamente Por quê? Porque ele falou Pô, o inimigo me atacou Mas Deus levantou alguém Um careca lá Na ciência Um careca Cara de mal lá E ele E ele E ele me ajudou E Deus usou a vida dele Pra me ajudar É Muito legal, né, cara Então, assim A gente tem que comprar Essa briga, cara A gente tem que meter a cara, entendeu Porque o inimigo Ele vai fazer isso, né E a gente tem que fazer isso como? Com mansidão, cara Tem que ser calmo Tem que escutar as pessoas Tem que ser com a melhor solução Que você tem Eu tinha o hábito, cara De ser... Julgava quando eu não era convertido Eu julgava tudo e todos O tempo inteiro Hoje Eu escuto alguém me contar Uma história Um testemunho Uma situação Um problema Eu já... Enquanto a pessoa tá contando Eu já tô tentando ver a parte boa Tô tentando ver a melhor solução Aí a pessoa tá ali Ah, porque eu tô bravo Porque o meu chefe fez isso E me colocou aqui E não sei o que e tal E eu já tô pensando Uma forma de falar desse chefe Pra esse cara Ir lá abordar De uma forma que ele tenha Um resultado bom Que soe algo bom Que seja manso Que seja calmo A nossa visão muda A nossa visão muda E a gente tem que continuar Nesse caminho, cara Esse caminho assim Quem não escolhe um caminho desse Tá maluco Sabe? Tá maluco Cara, vocês não sabem Que vocês tão perdendo Não é papo de crente Não é querendo convencer vocês E fazer vocês ficarem lá na igreja Gritando com a mão pra cima Isso vai acontecer de forma natural Mas o ponto é que você precisa mudar de vida Você precisa se propor a mudar de vida E isso vai Requer o que? Renúncias Mudança de vida E opinião, né? Opinião Fala, meu Eu preciso mudar E eu vou mudar Né? Porque dificuldade vai ter Né? A gente no início, né? Que nem a gente tá falando No início, cara A gente vai ter muita dificuldade Porque a gente tá deixando de Igual você falou hábitos, né? A gente tá deixando hábitos nossos Né? Eu li aquele livro lá O Poder do Hábito, né? E fala, né? Que nem hoje A gente levanta pra escovar o dente Natural Às vezes você tá dormindo E você tá escovando o dente Isso aí pra acontecer Hoje eu tenho o Luca A gente tem que ir lá Ó, Luca, tem que escovar o dente Ó, tem que não sei o que Ó, tem que não sei o que Ó, tem que não sei o que lá Até que isso vai virar rotina Na vida dele E a nossa conversão É assim No começo você vai falar Mano, eu não quero Eu não quero ir pra igreja hoje, cara Não quero Não, mas, cara Eu tô cansado Eu tô exausto E vai ser uma opinião Eu falo, meu Eu preciso ir Eu preciso fazer Eu preciso ofertar Na vida desse cara aqui Mesmo que pra mim Vai faltar um pouco Sim Com certeza Se você for ver Eu gosto de fazer muito paralelo Da questão da conversão Que foi algo muito marcante Na minha vida Eu faço outra coisa Muito marcante Na minha vida Que é o treino, cara O fato de eu ter passado Por situações que eu não queria mais passar E assim que eu comecei a treinar Eu deixei de passar por essas situações Eu comecei a criar Eu criei um hábito Que me trouxe uma confiança Totalmente diferente Mas por que que trouxe? Porque eu fui persistente Porque eu fui disciplinado Fui determinado naquilo Porque eu comecei a me transformar fisicamente De um jeito que me agradou E que eu criei esse hábito Hoje eu vejo as pessoas falando Cara, que não conseguem treinar Pra mim eu falo Não, pô Tá brincando, mano Tem que conseguir, velho Eu vou ser o desses caras Eu comecei Eu vou Eu volto Eu vou Eu volto Mas você concorda Que é muito semelhante A O contexto A ideia O princípio Vamos dizer assim Porque Porque Sim Cara, você precisa estar o que? Você precisa estar na igreja Nos caminhos do Senhor Você precisa estar em oração Você precisa estar em comunhão Com pessoas daquele meio Agora, se você está na tua vida ali Andando com um monte de gente Que bebe cerveja o tempo inteiro Só come salgadinho Só come besteira Meu Só leva você pra lugar Nada a ver E aí? Que resultado Você vai ter disso? Nenhum Vai ser difícil Então é a mesma coisa assim, cara Só que uma coisa Lógico Não tem Não dá pra comparar Por conta de ter Deus No meio da história Mas a outra Você está cuidando do tempo Do templo e do Espírito Então assim Pra você ter resultado Tem que ter disciplina Você vai ter que mudar Do jeito que você está Se você não mudar nada Você não vai sair do que você está E outra, né? Na conversão A gente tem uma ferramenta Muito importante Que é o Espírito Santo Né? Então assim É estar com o coração aberto Pra entender, né? A Ada Esse dia a gente foi Na sexta-feira A gente foi No Connect lá da Ada e do Leandro E ela falou uma coisa muito interessante Que eu nunca tinha prestado atenção, né? Que Davi Estava esperando o sinal da Amoreira Então se a Amoreira Esse era a hora E ouvir esses passos Era a hora de De atacar, né? E cara É um sinal Que se você for pensar Se der qualquer vento Essa Amoreira vai balançar, mano Entendeu? Se der qualquer ventinho aí Essa Amoreira vai balançar, mano Então assim Quão Perto de Deus A gente está Pra entender esses sinais, né? Se a gente estava orando aqui em casa E eu Eu pedia isso Eu falava, meu Eu preciso entender Um sinal ali A direção Na hora que a Amoreira Realmente balançar ali Eu preciso entender isso E quando a gente está No primeiro amor, né? Que a Alejandra lá ministrou no domingo Cara, tudo Tudo Você olha tudo diferente, cara Se Né? Se Qualquer coisinha A Amoreira balançou um pouquinho Você já está Já fazendo aquilo que era pra fazer, né? Então assim Não perder isso, né? Não perder isso Pra gente não parar É o que a gente precisa fazer Pra não perder esse Esse Feeling aí Esses Ouvidos abertos, né? Pra entender E pra escutar a voz de Deus, né? É, mas como que a gente faz esse exercício, cara? É buscando É dia após dia, cara Ó a musculação Você vai fazer a perna lá Que é o Pelo amor de Deus Fazer perna Pelo amor de Deus, cara Mas você vai fazer a Você vai fazer a perna Que está do dia Vai lá estressando ali O músculo, né? Assim, fala, né? Fica uns dias sem andar Né? E a oração é a mesma coisa Você vai, vai, vai Vai treinando Vai treinando Vai treinando o seu ouvido, né? E até É uma prática É só você ver No começo Quando eu me converti Eu não orava em público De jeito nenhum Pra ninguém Entendeu? Eu estar orando aqui Cara, eu oro do meu jeito, cara Eu falo com Deus da minha maneira Mas hoje Eu tenho essa segurança De orar assim Tranquilamente Eu não fazia isso Né? Não fazia de jeito nenhum Por quê? Porque você não tem a prática, cara Então você fica com aquele medo de errar Aquele receio, né? Jesus Genésio Né? Tá orando lá Tá orando lá De vez em falar Jesus Falar Genésio É Olha, eu tenho Mais umas passagens Eu não sei se você quer Passar alguma Se você tem alguma coisa aí Pra passar Pode mandar ver Eu tenho mais coisas aqui Pode, pode, pode seguir A gente vai Tá legal A gente vai conversando Não Tá ótimo O jeito que tá aqui tá ótimo Então eu tenho aqui Uma Outro exemplo Bacana também Da importância de marchar Do exemplo de Josué E os israelitas Marchando em torno de Jericó Também É uma É uma outra passagem legal Ó Vós, pois Todos os homens de guerra Rodeareis a cidade Cercando a uma vez Assim farei por seis dias Olha o detalhe de Deus Na história Assim farei por seis dias E sete sacerdotes Levarão sete buzinas De chifres De carneiros Adiante da arca E no sétimo dia Rodearei a cidade Sete vezes E os sacerdotes Tocarão as buzinas Então assim Deus Ele é detalhista Quando ele pede as coisas Pra gente Quando a gente tem Intimidade Com ele Se não A gente não consegue Discernir O que ele tá pedindo Cara Que foi o que? Aconteceu ali comigo Na questão do carro Eu tava orando Que Que talvez Nem que ele tava em oração Eu tava às vezes escutando Um lado do inimigo Falando que eu tava sem dinheiro Entendeu? Mas eu só tava conseguindo ouvir aquilo ali naquele momento E aí foi onde eu brequei a história Eu falei Não, Deus Mas poxa Peraí Eu tô sem grana E aí ele veio E deu a orientação dele A sua família Eu já salvei Às vezes Né? Nem o inimigo Às vezes É a sua A nossa necessidade humana, né? Pode ser Exatamente Eu preciso Pra suprir minha família, cara Eu preciso Mas eu falo assim Não, você tem que ter um Um pouquinho de fé Então vai lá Né? Porque assim É Eu penso dessa forma Assim Que nem tudo é o inimigo Né? Muitas coisas Nem tudo é o inimigo Tem muitas coisas Que Cara, a gente Que a nossa necessidade humana Que a nossa segurança humana Que a gente faz conta A gente faz não sei o que Ó, se eu fizer assim Se eu fizer assado Ó, se eu fizer assim Não vai faltar Né? Por quê? Porque a gente quer ficar confortável, né? A gente quer ficar Tipo Pô Eu preciso ter ali Todo mês Eu sou um cara muito medroso Eu vou confessar com você aqui Eu sou um cara muito medroso A Michelle às vezes até fala pra mim Ele fala Meu, eu tenho que ter fé Tem que ter fé Eu falo Meu, amém Eu tenho que ter fé Mas eu tenho que ter fé Também às vezes Eu fico perto do chão Né? Mas assim Deus, ele quer às vezes Essa fé extravagante E falar Meu, beleza É meu último E eu tô ouvindo a voz de Deus E eu vou confiar Porque eu sei Ele que tá falando comigo Né? Eu sei que é ele Que tá dando Essa direção É igual É o que você tava falando O Deus Ele age nos detalhes Né? A Michelle tá ouvindo aí Ela tem um testemunho Que é Coisa simples Mas que você vê A mão de Deus Né? Eu não sei se ela já Conversou com você Alguma vez Mas ela Ela morava numa república Junto com a Yara Sabe a Yara do Ari? Sim Elas moravam juntos Juntas nessa república Né? E aí Elas duas conversando Um sábado à noite As duas crentes Dentro da república E meu Com o dinheiro contadinho Né? Eu tô contando aqui Na vez dela Né? E ela E ela falou assim Ah, eu queria tanto Comer uma pizza E tomar uma Coca-Cola E não sei o que Aquela Coca-Cola Que você coloca E começa a suar Que tão gelada Não sei o que Ela falou assim Daqui a pouco Bateram na porta delas Fala assim A gente tava comendo Uma pizza aqui E a gente tá trazendo Pra vocês aqui Uma pizza e uma Coca Vocês aceitam? Meu Deus Mas você imagina Cara, o detalhe De como Deus Cuida da gente Né? Eu tenho Outro testemunho Aproveitar aqui Cara, eu Lá em São Paulo A gente era líder De uma célula E E tinha um rapaz Na nossa Na minha célula Que ele não tinha bíblia Ele não tinha bíblia Mas ele frequentava Ele não tinha bíblia E eu nunca fui de monte Cara Nunca fui de monte Eu sempre gostei De ficar no quarto Ali e tal Mas teve um dia Que tava em casa E Deus falou claramente Vai lá no monte Orar lá Aí eu falei Ah, vai lá no monte Vamos falar aqui mesmo Tá bom aqui Vai lá no monte Aí eu falei Tá bom Peguei meu carro Fui até o pé do monte Subi andando Aí cheguei lá Isso lá em São Paulo Eu não tinha casado Eu não tinha casado ainda Eu lá Subi o monte E comecei a orar Comecei a orar Aí eu vi uma bíblia Num morro assim Uma Thompson Na época Thompson era cara demais Era difícil Ser alguém Que tinha Thompson No meu convívio Aí eu olhei a bíblia E Deus falou Essa bíblia aí É pro rapaz lá da cela Só que o que eu pensei Falei meu Isso aí é da minha cabeça Deixa aí Vou orar Aí eu comecei a orar Fiquei lá orando Aí eu voltava A bíblia tava lá E Deus Não, você não vai levar É lá pro rapaz da sua cela E eu Ambro da minha cabeça Na minha cabeça Não é possível Não é possível Ah, enfim Eu sei que eu peguei a bíblia E eu não tinha uma Thompson Eu falei Meu Deus Eu também não tenho uma Thompson E aí eu cheguei lá Cara Peguei a bíblia Nesse dia Fiquei umas duas horas Lá no monte ali Brigando Pra ver se eu levar Se eu não levar Falei Não, deve ser de alguém Deixou aí Eu falei Com certeza Alguém deixou aqui Com esse propósito Né Eu tava entendendo E aí, cara Eu peguei Cheguei lá na cela Falei Ó, cara Não pergunte pra mim como Mas Deus mandou Te entregar essa bíblia Mas como assim Como assim Deus mandou Te entregar Eu expliquei Eu falei Eu tava no monte Eu tava em casa Orando Lá no meu momento ali E Deus mandou Eu ir no monte E eu não sou de monte Não gosto Eu particularmente Não gosto De ficar aí no monte E tal Mas eu Aí ele pegou E falou Não Porque Eu falei Não, cara Deus mandou eu ir E mandou eu te entregar Aqui Tá aqui um presente Um presente de Deus Pra você Tipo assim No detalhe Sabe, cara Então assim Nosso Deus Ele é muito detalhista Então assim É que nem eu tava falando No começo lá Do seu testemunho Rapaz Caralho É só 30 reais Não, cara É o 30 reais Que fez a diferença Na vida de alguém Que transformou A vida de alguém Que esse alguém Não parou Porque alguém Semeu na vida dele É Com certeza Muito, muito forte Muito legal Isso Meu, a gente testemunhar É muito bom É muito bom A gente contar Que essas coisas Acontecem Com todo mundo Assim, né É muito Ó, deixa eu falar O Alele apareceu aí Entrou no Não sei se ele tá assistindo A live O Alele Você entrou aí Cara, já Pede aí pra você entrar Pra ficar um minutinho Com a gente Pelo menos Trazer alguma informação Pra gente Pra você conhecer o Marcelo Aqui E Cara, eu tenho mais coisa Aqui pra falar Eu tô cheio Só vou pedir Só vou pedir pra Michelle Trazer o carregador Do celular O que que tá acabando A bater Tá bom Tá vindo aí Vai lá Tá vindo aí Michelle Ela tá um Dois minutinhos Dois minutinhos Não, fica tranquilo Pega lá Cadê o Alexandre, gente? Ô, Ale Entra aí, meu filho Acabou de chegar Entra aí Depois você toma banho Depois você come Falta 15 minutinhos Só pra você participar Do final Segura aí Deixa o menino Pegar o carregador Se você vai Devo te Devo te O que mais que a gente tem aqui, cara? Pode continuar, Rafa. Tá bom. Ah, peraí que o Alexandre vai entrar aqui, ó. Top. A Camila contando testemunho, mano. Olha aí. Boa, Alexandre. Boa noite. Fala, Marcela. Quase, senhor. Prazer em conhecer você, hein, cara? Prazer. Prazer é meu. Cara, vou entrar agora, só vou atrapalhar o papo de vocês. Tava aqui escutando, tava vendo pela unidade X. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não tô no meu perfil. É, então eu vi que você entrou. Aí eu falei, ah, ele vai entrar logo, logo no perfil dele aí. Não, mas foi... A gente tá contando aqui, cara. Falando um pouquinho aí de exemplos, né? Falando de Moisés, de Jusué. O que ele, né, teve a questão lá do peça ao povo que marche. E, enfim, a gente tava falando sobre como o inimigo paralisa a gente, deixa a gente parado, ele tem esse poder, essa ferramenta de paralisar a gente. Pra gente não continuar marchando e a gente tem que lutar contra isso, né, cara? Conhecendo os nossos limites e tal. Então a gente falou bastante coisa. O Marcelo contou, a primeira parte da live aqui, cara, foi só do testemunho dele de vida. Então você já sabe que é um cara naquela pegada da gente, viu, Ale? Tipo assim, só que o dele envolveu umas coisas mais pesadas. Mas ele, graças a Deus, conseguiu sair disso e hoje serve de testemunho pra gente poder salvar vidas, cara. O Ale, Marcelo, o Ale era um cara bem, assim, grosseirão, bruto, né, Ale? E, do nada, um certo dia, tava na igreja lá, o cara levantou a mão e saiu correndo lá pra frente pra aceitar Jesus, né? É, na verdade, foi um processo, né? Não foi do nada isso. A gente vem trabalhando, Deus já vem trabalhando em mim há alguns anos. E teve um processo. As pessoas falam, mas do nada você virou crente? Não, não é do nada, né? Então, eu acredito muito em dois tipos de conversões, né? A de Paulo, né? A de Paulo, caiu do cavalo, tampou o olho, beleza. E a de Pedro, né? A de Pedro foi um processo que demorou... É, a minha foi igual a de Pedro. É, então. Na hora que ele falou assim, ó, nossa amiga é meio brutão. Não, eu falei, ah, lembrei de Pedro na hora, cara. É, eu tô sanguíneo igual, mesma coisa. Lembrei de Pedro. E eu gosto muito de Pedro, cara. Ah, eu também, sou fã dele, né? Eu me identifico com ele, né? Eu também. É, somos três, então. É, porque eu só quero chegar no auge que ele chegou, né? Onde a sombra dele fazia milagre. Nossa. Esse dia eu tava lendo a passagem que... Que ele vai entrar no templo e tem o coxo lá sentado. Ele falou, ó. Da porta formosa. Né? Só que eu tava pensando, né? Naquela situação do rapaz que tava ali, né, cara? Quanto tempo? 40 anos, se eu não me engano, a Bíblia fala, né? 40 anos. É. E chegou o Pedro, que um dia era... Bruto. E deu uma palavra de transformação, né? Eu vou muito mais além nessa passagem aí. Essa passagem diz o seguinte pra mim. Que a fé de Pedro era tão absurda. Porque o coxo, ele tava ali pedindo o quê? Esmola. 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 E Pedro virou pro coxo e falou assim... Olha pra mim. Então o coxo deveria estar sentado no chão e falou assim... Olha pra mim. Quando olha pra mim, olha pra cima. E falou assim... Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. O coxo tava pedindo pra ser curado? Não. Não. Nem passou, acho, pela cabeça dele que ele ia ser curado ali. Concorda? Concordo. E Jesus já tinha falado... Vocês farão milagres maiores que o meu. E... E Pedro tava com uma fé tão absurda... Que a... Fé do Pedro foi mais do que suficiente... Pra curar um coxo que nem tinha pedido pra ser curado. Ele só pediu dinheiro. Eu tenho uma anotação aqui que eu coloquei exatamente isso. Que pro coxo foi além do que aquilo que ele esperava. Muito além. Além do que ele esperava. Além do que ele pedia, né? Porque Cristo geralmente falava assim... Foi a sua fé que te curou. Não é isso? Isso. Só que esse coxo, ele tava pedindo dinheiro, velho. Ele não tava pedindo pra ser curado. Lógico, ele desejava um dia ser curado. Ok. Mas ele não esperava isso naquele momento. Depois de 40 anos. Entendeu? Verdade. Depois vou mandar... A história diz que onde Pedro passava... A sombra de Pedro passava, ele saia curando. É. Não, e eu... Eu gosto daquela parte que assim... Imagina um cara que... Às vezes era meio bruto em falar. Que não gostava muito de falar. Em uma pregação, 5 mil pessoas. Mais. 5 mil pessoas. É. A primeira pregação dele, acho que foi 3 mil pessoas, né? Convertidas. Homens, né? É. Homens. Fora mulheres. 3 mil homens convertidos. Fora mulheres e crianças. É. Então, cara. É uma coisa extraordinária. Pedro é fera. Ele era destemido, né, cara? Ele não tinha medo de nada. Ele era um cara que queria viver aquilo. Que foi o único cara que falou pra... Se és tu, Senhor, me chama até ti. Quando Deus... Quando Jesus tá andando sobre as águas. Ele saiu do lugar seguro dele pra viver uma experiência nova. Uma fé ousada, né? Ousada. É isso aí. Uma fé ousada. Olha, eu quero aproveitar os discípulos, cara. E um ponto aí legal, né? Pra gente falar. Eu sei que tá. Falta 10 minutos só aí. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Tipo assim. Os discípulos marcharam. O tempo todo, cara. Porque assim. Após a ressurreição, eles foram pra todas as nações aí, né? Eles se espalharam, cara. Então, eles são um baita de um exemplo. Sim. De não parar, né? De não parar. De não se intimidar, entendeu? De realmente. É isso aí que vocês... Olha, imagina só o nível de fé de Pedro, cara. Eu também me identifico muito com ele. Porque eu sou, cara. Cabeça dura. Meu, complicado. Somos, né? Somos, né? Nossa, cara. É difícil, é difícil. Às vezes eu mesmo não fico de saco cheio de mim. Não olha nem no espelho, Rafa. É, não. É complicado. O Alexandre, cara. Ele vive me aconselhando. Aí vem a Camila e aconselha. Aí vem o nosso pastor lá, o Miyagi e aconselha. Não tem jeito, cara. Eu não tenho jeito, velho. Eu sou realmente muito turrão. Mas eu sei que Deus tá me trabalhando. E a Camila vive me dando esses feedbacks, né? Que ela me dá os feedbacks dela. Aí ultimamente ela vem falando. Não, olha, eu tô muito orgulhosa. Aí os irmãos da igreja esse fim de semana, né? Porque eu acho que foi a primeira vez, assim, que aconteceu. A gente fez a conferência lá dos chilenos. E, cara, eu tava do nada lá. Eu comecei lá a levantar a mão lá no meio, lá, e orar, e louvar, cara. Tipo, em voz alta mesmo, assim, sabe? E é uma coisa que eu não fazia. Eu ficava parecendo um mortão, assim, ó, quietinho, na minha. Eu gosto, porque eu gosto de, tipo, ouvir a palavra, né? Aí eu falava isso pra Camila. Ela falou, meu, você nem bate palma direito, cara. Se mexe, meu. Eu falei, ó, vem aqui que eu quero ouvir a palavra, mano. Eu gosto da palavra. Aí começou a brincadeira entre... O Ale não conhece, né? Mas o Marcelo sabe. Eu e o Murilo, cara. Começou a brincadeira entre a gente, desse negócio de, tipo, pô, você nem se mexe. Aí, no meio do culto, cara, um cutuca o outro, assim, ó. Bate palma aí, velho. Todo mundo bateu palma. Todo mundo bateu palma. Aí, tipo, um levanta a mão, o outro cata o braço do outro e levanta, assim, ó. Do nada. No meio da galera. Os caras ficam tudo olhando, não entendem nada, né? Fala, meu, os caras da quinta série no meio do culto. Nessa brincadeira, eu acho que Deus... E é um negócio muito sério isso, cara. Eu acho que Deus colocou o Murilo do meu lado ali na igreja... Pra rolar essa brincadeira, pra me quebrar, cara. Sabia? Fala, eu vou ter um vento nesse espantalho aí. Tipo assim, já que ele não entende o pessoal falando normal, vamos pôr um cara no lado. Já que você levanta a halter, levanta a mão pra mim aqui, vai. Isso. É, isso aí. Foi, realmente foi isso, cara. E me moveu. Isso me animou e eu senti uma energia diferente ali nos cultos. É diferente, né? Quando você se entrega, assim, cara, é diferente, cara. Porque não adianta. Lógico, você vai ouvir a palavra, vai ser muito bom. Mas o louvor, ele vai quebrantando nós. Vai quebrantando o nosso coração. Não adianta, cara. Então, assim, quando você se entrega nesses momentos, cara, você já tá abrindo caminho pra palavra, né? A gente tá preparando a terra pra palavra vir, pra semente vir e germinar. É isso aí. É isso aí. Ó, deixa eu falar um negócio pro pessoal que tá assistindo aí, tiver algum pedido de oração, alguma coisa aí, um pedido especial aí, manda aí pra gente, escreve, pra gente poder orar. E eu acho que, bom, volto aqui aí, falta sete minutos, tá? Ainda deixa mais dois minutos, a gente já ora. Eu queria falar um negócio rapidinho, Alê. Olha que legal isso que eu percebi lá na igreja, né? Eu percebi que o Marcelo, na hora do louvor, várias vezes eu percebia ele. Batendo no peito, cara. Aí eu fiquei pensando, tem atenção aí, será que ele bate no peito, né, cara? Aí eu fui perguntar pra ele. Falei, Marcelo, cheguei, por que você fica na hora do louvor ali? Várias vezes eu olho pra você e você tá batendo no peito. Aí ele me lembrou de uma passagem de Lucas, né? Ah, ele dá agora do publicano, né? Publicano e do... Que o cara ficava lá, velho, tipo, batendo no peito e olhando pra baixo. Enquanto o outro tava lá falando mal das pessoas e achando que ele era o máximo lá. Aí ele falou, ele falou, não, isso daqui é tipo assim, é um... Daquela passagem lá, é como se eu tivesse que me matar, me atacar. Matar o meu eu. É, a passagem é exatamente essa, né? Que um tá orando, né? É uma parábola, se eu não me engano, é uma parábola. Que aí um tá orando em público e fala, ah, eu não sou igual aqueles pecadores. Eu faço, eu dizimo, eu dou oferta, eu ajudo o irmão, eu não faço isso, eu faço aquilo. E o outro, o publicano, tava orando, batendo no peito, falando assim, eu sou miserável, eu sou pecador, eu faço tudo errado, por isso que eu preciso... Mais ou menos assim, tá? Por isso que eu preciso, né? Por isso que eu preciso de você, Jesus. Por isso que eu preciso do seu milagre. Por isso que eu preciso de você, Espírito Santo. Então, e foi uma coisa assim que eu comecei... Eu, né? Até a Michelle falou pra mim, falou assim, fica falando isso pros irmãos lá da igreja, e os irmãos vão achar que você tá fazendo seita, meu. Aí eu falei, não, eu nem... Eu faço... Faz um tempo já que eu comecei a... E aí eu comecei a fazer uma coisa racional, né? Porque o culto tem que ser racional, né? Meu, eu preciso realmente matar o meu eu, matar a minha carne. E a igreja que eu vim de São Paulo, até falei pro Rafa, no púlpito tinha uma cruz e tinha um eu no meio. Então a palavra, essa palavra de você morrer pra você mesmo, era muito forte nessa igreja e me marcou muito. E até hoje eu tento levar isso, né? A passagem é Lucas, Lucas 18, 11 e 14. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejudo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Cara, é espetacular isso. É muito bom. E foi muito legal interpretar o porquê que ele ficava fazendo aquilo, cara. Tinha um sentido. É isso aí. É da hora. Bora orar? Bora. Ô Marcelo, você vai nos dar a honra, tá? De orar aí por nós aqui. Não esquece de pôr o Ricardo. Você não conhece o Ricardo, mas você já deve ter visto os nossos vídeos aí. Ele não está participando, mas a gente está orando por ele no final de todas as lives. E eu peço também oração aí pela minha sogra que está assistindo. Ela acompanha todas as lives. Ela está assistindo a gente agora, a Simone. Que ela agora fez aí já um mês que ela não toca no cigarro. E a gente vai vencer isso juntos em oração, né? E a gente vai conseguir, sogra. A gente vai... Nós vamos vencer. Nós já vencemos. Já vencemos. Deus vai receber de Deus. Tudo podemos nele, né? E nele nós podemos todas as coisas. Então, amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela comunhão, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa live, Senhor, que o Senhor, Pai, colocou no coração do Rafael, Pai, do Alexandre. E também, Senhor Deus, do Rafael, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa cada vez mais, Pai, abrir, Deus, o entendimento, Senhor. Para que eles possam alcançar mais vidas, Senhor. Não para a glória deles, Senhor. Mas também, Senhor, para que o teu nome, o teu evangelho, Pai, seja propagado, Jesus. Nós colocamos diante de ti, Pai, a vida do Ricardo, Senhor. Que o Senhor possa enxergar com a provisão, Senhor, não onde ele estiver, Senhor. Que possa cuidar da família dele, Jesus. Que os teus anjos estejam em volta, Senhor. De tudo o que ele fizer, Pai. Tudo o que ele tocar, prospere, Senhor. Deus, nós colocamos diante de ti, Pai, a vida da Simone, Senhor. Que está uma semana, Senhor, sem fumar, Senhor. Que ela tenha nojo, Senhor, do cigarro quando ela colocar na boca, Senhor. E que o Senhor continue o processo, Pai, de libertação, Senhor, do vício, Pai. Que caia por terra, Pai, todo o vício, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Da mesma forma, Pai, eu coloco diante de ti a família do Rafa, Senhor. Protege e guarda, Senhor. Tudo, Pai, na família dele, no trabalho dele, da esposa dele, da filha dele, Senhor. Coloca os teus anjos em volta, Senhor. Que os teus anjos de guerra, Senhor, não deixem que o inimigo, Pai, chegue perto dessa família, Senhor. Que o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continua levantando essa família, Senhor. Em salto, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, usando a vida do Rafa, Senhor. Como boca Tua, Pai, nessa geração, Senhor. Pai, nos treinos dele, Pai. Que ele seja a referência, Senhor. Tudo o que ele fizer, Senhor. Que seja para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Da mesma forma, Senhor, coloque a gente de Ti a vida do Alexandre, Pai. A família dele, os negócios dele, o trabalho dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continue, Pai, a boa obra, Senhor. Que o Senhor começou na vida dele, Senhor. E que eles venham dar frutos, Senhor. Frutos que permaneçam, Senhor. Frutos, Pai, que gerem outros frutos, Senhor. E que nós possamos, Pai, viver debaixo da Tua cobertura, Senhor. Coloque a gente de Ti, Pai, a minha vida, a minha família, Senhor. Coloque os Teus anjos, Pai, acampando, Pai, na minha casa, Senhor. Não deixe aqui nenhum, Pai, nenhuma seta do inimigo, Pai, chegue perto e alcance a minha família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ocorre a gente de Ti a vida do Lucas, Senhor, que está tomando antibióticos, Senhor. Que todo problema respiratório caia por terra, Senhor. Que o sistema respiratório, Pai, funcione 100%, Pai, sem nenhuma sequela, Pai. E da mesma forma, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Pela Tua misericórdia que nos alcança dia após dia, Senhor. Que nossos ouvidos, Senhor, possam estar sempre abertos, Pai, e sensíveis à Tua voz, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no meio de nós, Pai. Usa nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser participantes, Pai, do Teu mover, Pai, nesse tempo, Senhor, nessa geração, Senhor. Que nós possamos, Pai, participar de forma ativa, Senhor, no Teu reino, no Teu movimento, Senhor, na terra, nesse momento, Pai, nessa geração. Não nos deixe de fora, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer, Deus. E conte, Pai, com nossos braços, com as nossas mãos, conte com nossos pés, Pai, pra ir aonde o Senhor desejar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 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 Muito bom. Isso aí. Tô até a semana aqui, Rafa. Eu também. Rafa. Eu também. Vai, vai. Vai, velho. Bom, vamos lá, gente. Obrigado, Marcelo. Valeu pela oportunidade de ter você aqui. Espero que você tenha mais vezes, tá? Obrigado, hein, cara, pelo convite. E é isso que eu falei, eu não tenho a desenvoltura que vocês têm aí, que eu já acompanhei. Até parece aí. Parece que faz a live desde sempre aí. Entendendo. É isso aí. Eu vou ter que cortar meu cabelo também. Se eu for participar mais, eu tenho que ficar careco também, Rafa? Tem. Ah, era bom pra combinar, né? Tinha que ser, né? Palhaçada. Tamo junto. Véio, o Nesk vai cair a live. Fechou, mano? É isso aí. Uma semana abençoada aí pra vocês aí. Um grande abraço. Tchau. Fique com Deus, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.